Estamos aqui na Rua 1, bairro de Pedrinhas. Oi, minha amiga, tudo bem? É isso aí, o pessoal falando comigo. Aqui é o bairro de Pedrinhas, Rua 1, e eu quero mandar um alô para Gil Santo, que estão curtindo as minhas publicações. Aqui é Rafael Raio, pessoal que estão em Heliop, em São Paulo, na Grande São Paulo, Jundiaí, Sorocaba. E aí, pessoal, tive a oportunidade de mostrar essas ruas. Porque esses dias que eu passei aqui, a Coelba estava trocando um poste aqui, esse poste aqui, aí não deu para eu entrar aqui, para eu fazer os vídeos. Agora eu tive a oportunidade de mostrar essa rua para vocês. Aqui é bem organizado essas ruas. Bom dia, pessoal. Bom dia. E aqui eu vou passando. Tem pessoas que é tímida, não quer sair nos vídeos, então a gente não mostra para não negociar o vídeo. Então, olha, pessoal, a casinha aqui é muito bonita, organizadinha as casinhas aqui, bonita. E eu quero mandar um alô a vocês que estão em São Paulo, na Grande São Paulo, de um dia aí, Sorocaba, Guarulhos, Osasco. Aqui é a Rua 1, o bairro de Pedrinhas. E aqui é Rafael Raio. Vou dar uma paradinha aqui para... Os vídeos não tremer, mostrando aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Minha amiga aí. Manda um alô aí para o pessoal aí, moço. Olá, pessoal. Bom dia. Que Deus abençoe nós todos. Nossa, sexta-feira abençoada por Deus para todos. É isso aí, né? Sempre, né? É. Pois é. Manda um alô aí para o pessoal de São Paulo, seus parentes. Ah, tá. O pessoal de São Paulo, né? Cheiro lá. Quem me conhece, né? É. Um abração. Um abraço. Seu Facebook está como aí, seus Facebook? Eu fiz uma olhada. Mas você colocou no seu Facebook como? O meu nome? É. Tá Silva no Facebook. É amiga das redes sociais. E o pessoal de São Paulo ligado, né? Silvia. A nossa amiga Silvia. Irmã de Irmazinho Mudança. Irmã de Irmazinho Mudança. Irmazinho Mudança, quem me patrocinou aí para a corrida lá de Oliveira do Bredinho. Que Deus abençoe a família dele. Aí, Irmazinho, um abraço. Tudo de bom para você, viu? Tchau, viu? Tchau. Foi um prazer. Então, pessoal, esteve aqui conversando com a nossa amiga Silva. E aqui, pessoal, é bem organizado as casas. Eu agradeço de coração, pessoal, curtindo as minhas publicações no canal do YouTube. Rafael Meira de Oliveira. E aqui nós mostrando as casas, né? Dos nossos parentes, dos nossos conhecidos. Aqui na Rua 1, o bairro de Pedrinhas. Desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Os amigos ali do Ração Cia falando comigo. É muita gente aqui, pessoal. Então, eu vou descendo aqui, né? Os pessoal curtindo as minhas publicações. E aqui, pessoal, voltando à gravação normalmente. A gente tem que cortar algum trecho, né? Muitas vezes o pessoal diz assim, Raio, vocês filmam a Rua 1, vocês filmam a Rua 2, mas não filmam a Rua 1. Então, aqui é a Rua 1. Vocês estão tendo oportunidade agora de ver a Rua 1. Vocês que estão na L-Op, em São Paulo, curtindo as minhas publicações. O pessoal é trabalhador aqui da Rua. Aqui eu tenho alguns parentes, né? Parentes de meus pais, né? E aqui a gente filma mesmo, né? Oi, menino. Tudo bem? Que é bem organizado essa rua, viu, pessoal? Então, a rua que me dá a condição de eu filmar, eu pego e filmo, né? E aqui é bem organizado. Então, passando aqui em frente de uma barbearia, né? Na barbearia de seu ítolo, estilo. Barbearia estilo. Deve ser isso, né, pessoal? Um abraço. E aí, flamenguista? O Flamengo que está quase com a mão na taça do Carioca. Os meninos ali passando aqui no bairro de Pedrinha, Rua 1. Flamengo que é a maior torcida do mundo, né, pessoal? A maior torcida do Brasil. E aqui eu vou descendo. E aqui a gente vai fazer as filmagens aqui, ó. Mostrar. Madado salgado, né? Aceitamos, encomenda para a festa. Contato 999-6593-58. Contato de Madado, é do salgado. 074-39-6593-58, né? Ela vai de salgado para a festa, hein? Aqui, pessoal, aqui é a Madado. Aqui é a nossa amiga Madado. Ela vende salgado, vende tudo. Então, aqui é uma parte ainda da Rua 1, né? A da Rua 1 aqui. Com o bairro aqui de Pedrinha. Que é a pracinha, pessoal. Essa pracinha aqui, né? Ali tem algum pé de manga. Ali tem uns pessoal. E agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Agradeço de coração. Vocês no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Alô, Brigador do Santo. Alô, Rogério Senna. Alô, Kelly Senna. Alô, Edelide. Alô, Lívio. Alô, Milton. Alô, é nosso amigo Ramon Oliveira. Domingo Alves. Aqui é a Rua 1, bairro de Pedrinhas. E aqui é Rafael Raio. Que eu vou encerrando as minhas publicações. E aí A tira da Rua 2, bairro de Pedrinhas. E aí